Pé na direita, defesa da vela, caneta, ele toca na cabeça do Wilson, sobe de gol, sobe de gol, Wilson! Vai pra bola, de pé direito, bateu, goooooool! Vai pra bola, Wilson, se dão lá embaixo do gol, bateu Wilson! Vai Wilson, pra soltar a bomba de pé direito, goooooool! Tá bem próximo, correu pra bola, pé na direita, bateu pro gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá! Tá autorizado, partiu, bateu, goooooool! O goleiro Wilson vem para a cobrança de pênalti com o pé direito! Distância, Wilson, Paulo Vitor no meio do gol, ele bate! Tchau!